A destruição do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que perdeu 90% de seu acervo após um incêndio em setembro de 2018, provocou uma grande reflexão em relação aos cuidados com a memória nacional. O Brasil é rico em histórias e existem vários museus que contam boa parte delas. Para falar da importância dos museus para a preservação da cultura de um país, o Opinião Livre conversa com o coordenador de arte do Colégio Objetivo, José Minerini Neto. Muito obrigada pela sua presença. Neto, muito obrigada mesmo pela sua presença. Neto, quando você soube do incêndio no Museu Nacional, que impactou tanto, não só aqui no Brasil, mas também o mundo, o que você sentiu? Você conhecia? Qual a maior perda para o Brasil na sua história? Eu conhecia muito bem o museu. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Seja bem-vindo. É um prazer conversar com você, Silvio. Eu conhecia muito bem o museu e estive lá algumas vezes, como visitante e não como pesquisador. A sensação foi de tristeza profunda. Quando eu comecei a ver o noticiário primeiro pelas redes sociais, eu pesquiso educação em museus, vamos dizer assim, e faço parte de grupos em redes sociais que trabalham com museu. E logo a notícia me chegou primeiro pelas redes sociais e aí eu fui direto para a televisão acompanhar ao vivo o que estava acontecendo. A sensação foi terrível, foi devastadora. Olha, eu tenho a impressão de que eu não me senti assim em nenhum outro caso dos que eu presenciei. Sim, nós tivemos casos recentes, como o Museu da Língua Portuguesa aqui. Sim, verdade. E antes, uma tragédia maior, que foi o incêndio do Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, mas eu era muito novo, eu não me lembro. Então, da minha memória recente, esse incêndio no Museu Nacional, na Quinta do Balvista, foi muito impactante. Porque eu conheço bem o acervo, sei das peças únicas que estavam expostas lá, tanto que a minha primeira reação foi... Ilusia! Ilusia. O crânio de Ilusia pegando fogo. Uma máscara indígena que foi desenhada por Debré, da Missão Artística Francesa, e estava exposta. Pegou fogo as múmias, as famosas múmias do imperador, que até televisões internacionais já fizeram pesquisas de colocar microcâmeras dentro para ver a múmia, porque era uma das poucas múmias não abertas fora do sarcófago que estava no Rio de Janeiro. Ah, que interessante. Então, é uma perda inestimável. Sem contar os afrescos de Pompeia, que ficaram protegidos tanto tempo pelas lavas do vulcão, que foram escavadas e estavam lá, a coleção da Imperatriz, as coleções de peças gregas e além das salas de História Natural. São Paulo não tem um museu de História Natural do Rio de Janeiro. Sem dúvida, era um dos mais importantes museus de História Natural. E, como você bem disse, 90% disso se perdeu e a sensação foi devastadora, Silvia, porque nós que trabalhamos com arte, trabalhamos diretamente com cultura, e tudo que nós queremos é justamente que as pessoas tenham acesso à cultura de um modo amplo e restrito. E aquele museu era uma preciosidade. Era. Eu não tive oportunidade, infelizmente, de conhecer. Não tive. Porque ali era a casa de... Da família real. Tá. Era a casa da família real. Eles moravam ali, mas passavam muito tempo em Petrópolis, por conta do clima mais ameno, que é subir a Serra Carioca e tal. Que eu também estive há pouco tempo lá. Eu fiz uma grande viagem, agora, percorrendo a estrada real, recentemente, e passei... Já como pesquisador, né? Os dois, né? Porque nós que trabalhamos com arte, quando falamos... Onde você estava às três da tarde de ontem? Eu estava no museu. Nossa, mas às três da tarde você não deveria estar trabalhando? Mas é o meu trabalho. É o meu trabalho, realmente. É o meu trabalho. Então, é muito difícil eu saber delimitar quando eu estou passeando, quando eu estou em férias, ou quando eu estou trabalhando, porque isso faz parte do meu dia a dia, faz parte do meu trabalho. É, o seu olhar é diferente, né? É. O meu olhar é para isso. Então, quando eu monto viagens, o museu está dentro do roteiro, certamente. O que eu acho que faz parte, a maior parte da vida dos brasileiros. Brasileiro tem o hábito de inserir viagens... Perdão, de inserir museus nos seus roteiros de viagem, mas vai pouco nos museus das suas próprias cidades. Isso é um fenômeno bastante interessante. Essa é uma questão até que eu gostaria de abordar. Isso é uma coisa de brasileiro? Porque o que eu sinto nas viagens é assim, quando o brasileiro, em geral, vai para qualquer lugar do mundo, ele faz questão de visitar os pontos turísticos. E no próprio país, não. E visitar museu. E principalmente, tem que ter um museu, porque é aquela coisa psicológica do lado cultural. Não, vamos visitar o museu. Agora, o brasileiro não conhece os próprios museus, é isso? Não, não conhece. Não se interessa? Mais do que isso. Eu atribuo a vários fatores. Um deles é o fator histórico, de que as coleções de arte eram para poucas pessoas. Elas não eram abertas ao público. Tanto que a nossa história de museologia, de museografia, ela é muito recente. Esse museu do Rio de Janeiro era dos mais antigos do Brasil. E não era um museu de arte. Não era? Não, não era. O que tinha lá dentro pertencia à família real, é isso? Não só. Ou foi emprestado? Mas foram coisas que foram... Muitas delas foram herdadas da família real. Dom Pedro II, nós não podemos esquecer, que foi um homem preparado para ser imperador. Era um homem muito culto, que gostava de cultura, que gostava de arte. Não é à toa que... E de tecnologia. Não é à toa que ele introduziu a fotografia no Brasil. Tanto que há fotografias registrando, há imagens registrando a passagem dele pelo Egito, por exemplo. Quando ele ganhou essas múmias que estavam lá, que vieram de navio com ele... Então, isso ele trouxe as múmias. Ele trouxe, foi um presente. Ah, do Egito. Foi presente do próprio Egito. Ah, que bacana. Tanto que o governo egípcio se manifestou há pouco tempo lamentando o que aconteceu no Rio de Janeiro, porque foi presente. E, ao mesmo tempo, se prontificando a ajudar a reconstruir. Isso acabou gerando um movimento, eu posso dizer, mundial, para tentar colaborar com a restituição do acervo do museu. Há uma linha que já surgiu de antropólogos, de arqueólogos que acham que não, que acham que agora ele é ruína. A ruína faz parte da história dele, ele tem que ser preservado como ruína. Olha que interessante. É uma grande discussão que se abriu. É verdade, é verdade. Faz parte da história dele. É verdade. Agora, então, tudo que tinha lá dentro pertencia ao acervo da família real? Não tudo. Isso foi se construindo ao longo de 200 anos, como tanto se propagou. Uma boa parte veio da família real, da família imperial, que está no ar. Como as múmias, né? Por exemplo. A mobília foi toda leiloada. Quando se proclamou a república, o que acontece? Tudo que estava dentro desse palácio, que era o palácio da família real, como já sabemos, foi leiloado. Porque houve uma mudança de um sistema político. Então, a chegada da república fez com que tentasse se apagar alguns vestígios do período monárquico, do período do império. Isso é algo que acontece bastante no Brasil também. Agora, por outro lado, peças que estavam lá não estão mais, estão fora. Estão algumas no Museu Imperial de Petrópolis por conta disso. Foram compradas depois. Depois do leilão. O Museu comprou, o governo comprou e a própria Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está ainda administrando o museu, também foi em busca de resgatar esses objetos. E, por exemplo, um trono do Pedro II está em Petrópolis. Estava lá. As coisas foram salvas. Exato, foram salvas. Petrópolis nunca teve trono, porque era uma casa de veraneio. Mas o Museu Imperial, sim. O museu, perdão, o museu na Quinta da Boa Vista, a casa na Quinta da Boa Vista, sim, tinha trono. Então, há algumas peças que pertenceram lá a esse lugar, mas estão fora por esse motivo. E algumas certamente devem estar em coleções particulares, porque foram leiloadas. A maior perda foi o crânio da Luzia, que... Só para dar uma explicação do que é... Ah, é muito difícil. É tanta coisa. Mas em relação... Porque foi muito comentado. Foi muito comentado. E por que a importância desse... Porque ela mudou paradigmas. Eu não sou da área de história, eu sou da área da arte, trabalho com história da arte. E, até onde sei, ela mudou paradigmas sobre o povoamento da América e o povoamento do Brasil. A presença dos primeiros seres humanos no Brasil. Então, ela foi descoberta numa expedição de escavação arqueológica, numa parceria franco-brasileira, na Grande Belo Horizonte, que está lá até hoje, o lugar de escavação e tal. E, quando ela foi encontrada, se datou em torno de 12.500 anos de existência. Então, isso mudou o paradigma. E, além disso, foi feita toda uma reconstrução artística, evidentemente, mas com base científica, para tentar entender como era a feição de Luzia. Ela tem esse nome porque a alçada foi encontrada na... Como é que chama? Na Gruta de Santa Luzia. Então, daí, apelidou-se Luzia por causa do lugar que ela foi encontrada. Não se sabe o nome, não é? Mas ela tem traços bastante diferentes dos índios que conhecemos hoje. Ela tem traços que se misturam quase com povos africanos, esse tipo de coisa. Neto, na sua opinião, que trabalha muito com jovens, o jovem de hoje que não vai conhecer o que tinha realmente no Museu Nacional, o que ele deixa de aprender? E qual a importância que esse aprendizado que ele não terá vai ter para o futuro dele, que é um futuro totalmente tecnológico e digital? É uma pergunta muito difícil, porque isso é uma discussão, inclusive, dentro dos próprios acervos. Digitalizar ou não um acervo. Eu trabalho bastante com acervo de documentação, como pesquisador, e tem essa discussão. Até que ponto se deve digitalizar um acervo e descartar o acervo físico, porque isso é prático. Prático, é verdade. Mas há uma linha que fala que não, digitalizamos, mas também preservamos o acervo físico. E, a partir de agora, tudo que chegar e for possível ser só digitalizado, será. O que não for, fica o físico. Agora, isso não substitui o contato direto com o objeto. No ensino de arte, nós falamos muito isso. Nós trabalhamos com imagens em sala de aula, em sala de aula, perdão. Mas isso não substitui o contato com a obra original no museu, porque você tem a dimensão, você tem a textura, você tem o cheiro do lugar, você tem o ambiente do lugar. Então, respondendo a tua pergunta, o que essas novas gerações perderão é a experiência de estar dentro do Museu Nacional, tendo contato direto com aquele acervo, como eu tive. Mas qual é a importância de ter esse contato direto? Exatamente por isso, porque é uma outra experiência. Não estou dizendo que ela é maior e nem menor. É outra experiência. A experiência de contato com a imagem, num digital, por exemplo, de algo que é físico, é uma experiência. A outra experiência é você ter contato direto com o objeto, com o artefato, nesse caso, o museológico. Você guarda mais, fica mais no lado cognitivo? Não sei. É uma outra experiência. Eu não sei qualificar se é maior ou se é menor, mas é outra experiência. Porque você olhar, por exemplo, Paris, por as fotos, como Paris é bonito, você chega em Paris, você vai guardar aquilo, você sente o cheiro de Paris. É outra experiência. É outra experiência. Então, é essa principal perda dos jovens em relação a conhecer essa história. Exatamente. Porque esses objetos não existem mais. Quer dizer, a gente torce para se achar. Era um museu, um museu nacional, é um museu universitário. Então, tinham cadeiras e áreas de pesquisa instaladas, alocadas dentro do museu. Eu mesmo fiz o meu mestrado dentro de um museu, fiz o meu mestrado no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, dentro do museu, assistindo aula dentro do museu, e pesquisando o acervo do museu. Ai, que bacana. Isso aconteceu lá também. E uma das linhas de pesquisa é arqueologia. Então, os arqueólogos já falaram, agora o nosso objeto de estudo são as ruínas desse museu. E nós vamos ali, em procedimentos arqueológicos e científicos muito sérios, mapear tudo isso e nós vamos, etapa por etapa, limpando e tentando encontrar os vestígios. Olha, será que eu fiquei mais feliz com essa notícia? Pois é. Fiquei. Porque eu não sinto totalmente destruído o museu. Tem muita história ali que os arqueólogos vão resgatar. E uma das expectativas é, o piso do primeiro andar caiu, e é possível que ele tenha protegido muita coisa que esteja lá embaixo. Então, veja, agora nós temos aí uma coisa fascinante. É triste, sei disso. É lamentável, ninguém queria que isso acontecesse, mas aconteceu. E agora, então, se por um lado tem essa linha de pesquisa, mantém como está, na outra tem, ok, antes de manter como está, nós vamos fazer a escavação arqueológica e vamos tirar tudo daqui. Olha, que interessante. Então, é por um veio muito triste, mas algo produtivo pode surgir disso. E para que se ensine aos outros museus do Brasil também. E para que se ensine sobre o respeito ao patrimônio e à cultura nacional para todo mundo com essa ação. Esse é o nosso assunto do próximo bloco, tá bom? Rápido intervalo, até já. Objetivo Conceito de escola no coração dos pais e dos alunos Infantil Fundamental Integral Médio Pré-vestibular Primeiro lugar geral no Enem por sete anos consecutivos Internacionalização Escola selecionada entre as principais do mundo 6.417 medalhas em Olimpíadas Científicas Nacionais e Internacionais Cientistas Olímpicos já aos seis anos Objetivo representará o Brasil em torneios mundiais de física e robótica em 2018 Dois anos consecutivos Melhor Pré-vestibular de São Paulo segundo o Datafolha Eu achei essa viagem incrível e inesquecível A Unip tem o compromisso de formar cidadãos conscientes, criativos e empreendedores A qualidade e o reconhecimento dos cursos presenciais e na educação à distância Para você estudar no campus que preferir ou de onde estiver e na hora em que puder Há seis anos a particular preferida do mercado profissional Estamos de volta e o Opinião Livre de hoje está conversando com o coordenador de arte do Colégio Objetivo José Minerini Neto E nós encerramos o primeiro bloco falando justamente da perda do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro E a lição que isso deixa para os outros museus Qual é a lição? Essa reflexão depois do incêndio em relação à preservação da nossa memória Olha, um dos aspectos importantes no meio da tragédia toda Foi que museu virou assunto Isso mesmo Uma chacoalhada nas pessoas Exatamente E as pessoas que trabalham com museologia vieram ao público e falaram E aproveitaram muito bem o momento Olha, gente, prestem atenção Olhem para os nossos museus Vejam quanta coisa fascinante nós temos no nosso país Então, aí, pensando um pouco nessa coisa Por que se insere um museu no roteiro de viagem e não visitam o museu da própria cidade? Tem vários fatores Um deles é que, primeiro, nós não temos as grandes coleções As grandes coleções, se pensarmos nos grandes museus de arte, de arqueologia, de antropologia, de história natural Que tem na Europa ou nos Estados Unidos, por exemplo Nós não temos Isso é ruim e bom Ruim porque não temos E bom porque temos a liberdade de criar novos modelos de museu Por exemplo, o MASP Por exemplo Os cavaletes de cristal do MASP, tão famosos da Linda Boas Aquilo é de uma ousadia que eu não conheço em lugar nenhum Do mundo Não conheço o mundo todo também Mas estudo museus pelo mundo Já visitei outro e tal Mas é de uma ousadia, de uma felicidade tremenda Você entra e vê aqueles quadros flutuando Ficaram muito tempo desmontados Agora foram remontados Então, nós temos a liberdade de criar novos modelos de museu Há pouco tempo eu visitei Congonhos do Campo Em Minas Gerais, onde tem os profetas do Aleijadinho E lá tem um grande dilema As esculturas que tem lá seus 200 anos também Elas estão muito deterioradas Primeiro por vandalismo de pessoas que chegam lá com a chave de carro Aquilo é pedra e sabão, né? E raspa com muita facilidade Raspa, para pegar um pouquinho É, ou também chegaram já a quebrar o dedo dele E levar um pedaço para casa como se estivesse levando um pedaço do santo Então tem uma questão de fé envolvida Que não é só vandalismo Agora, ninguém quer que isso aconteça E outro aspecto é que a região é exploradora de minério de ferro Então a cidade tem minério de ferro na atmosfera E o que acontece? Isso está depositado nas esculturas Então você vê as esculturas com rejuntes alaranjados Olha que interessante E ao mesmo tempo, o passarinho que leva a sementezinha lá E deposita nas pedras Nas esculturas, aquilo prolifera Uma série de coisas, inclusive fungos Que pedra de sabão não tem jeito A pedra é única Você não consegue o mesmo É difícil conservar, né? E aí construíram um museu do lado Esse museu está num projeto arquitetônico incrível Porque ele não interfere na paisagem Você olha para o santuário de Bom Jesus de Matosinhos E ele está escondido na paisagem Então o projeto arquitetônico é fantástico Faz parte do contexto E lá eu conheci um conceito de museu que eu não conhecia Que é o Museu Sítio O que é um museu sítio? Segundo as pessoas lá do Santuário de Matosinhos É um museu onde o acervo não está dentro Está fora Está no sítio Então isso é um exemplo de como nós podemos Não temos essa tradição Então nós temos a liberdade de criar novos tipos De criar e belíssimo, né? De museu, belíssimo Mas a discussão continua Tirar ou não tirar as esculturas de lá Para elas pararem de serem deterioradas E colocarem outras do lugar É um debate muito grande Porque você não envolve só o valor artístico Só o valor histórico Você envolve também o valor religioso E para muitas pessoas Tirá-las de lá É você mexer com a fé dela É verdade Então eu entendo Tem meu posicionamento Como pesquisador e historiador da arte Mas eu entendo as pessoas que não querem que tirem de lá Por esse motivo E essa reflexão que você diz Que é importante Depois do que aconteceu É que o museu foi discutido Exato Todo mundo só se falou nisso Quer dizer Nós temos vários pontos Principalmente em São Paulo e no Brasil Que devem ser preservados Sim Temos muitos Muitos, muitos Alguns em boas condições E outros em condições muito ruins Então acho que a primeira coisa É a sociedade se mobilizar E ir ao museu Eu não terminei de responder Mas termino agora Nós temos essa história Primeiro A falta de hábito de ir ao museu De não termos as grandes coleções Como eu já disse Não tem a grande coleção Então você vai na grande coleção Na viagem ao exterior Então você se motiva Quando você viaja Porque aqui nós não temos Essa motivação Mas mesmo não tendo Essas grandes coleções Nós temos coleções fantásticas O MASP É sim A maior coleção de arte europeia Na América Latina É E eu dou aula na Avenida Paulista E eu sei que vários alunos meus Nunca foram ao máximo Quando vão pela primeira vez Vão na minha aula E se encantam É encantador E depois voltam Então primeiro É a falta de hábito E segundo De pertencimento Olha isso é nosso Existem museus públicos Existem museus privados E museus públicos privados Que tem dinheiro público E particular Existem de todos os tipos No Brasil Mas isso é nosso Está aqui Dentro Ao nosso acesso Então primeiro É criar o hábito Mesmo sabendo que não temos Grandes coleções Mas as coleções que temos São fantásticas E aqui a gente tem o que? O MAC, MIS De arte? Nossa São Paulo é uma cena cultural fantástica De arte sacra Museu de arte sacra Pinacoteca do Estado Estação Pinacoteca Vai ganhar um novo prédio agora Pinacoteca é lindo É incrível O Liceu de Arte de Ofício Que pegou fogo Acabou de ser inaugurado O Liceu de Arte de Ofício Algo incrível Tinham lá réplicas De esculturas tiradas Dos originais Réplica de David De Michelangelo Por exemplo Réplica de Pietá Também de Michelangelo Que estavam lá Como objetos de estudo Mas foram tiradas Dos originais E o fogo queimou E isso Restauradores De muita Acuidade manual Conseguiram recuperar Nossa Que maravilha Conseguiram recuperar Então isso vale a pena ver Então aí Por exemplo Você Falando nessa coisa De a gente não ter o hábito Justamente porque Não temos as grandes coleções Enfim Mas temos grandes E boas coisas Para serem mostradas Você acha que Dá para mudar Essa cultura Nessa altura Do campeonato Sempre dá Sempre dá Porque o olhar Do jovem Está para outras coisas Não está para museu Você quando você pega Os seus alunos E você leva Aquela coisa física Você consegue Você acha que você consegue Transformar o olhar deles Não tenho dúvida É Não tenho dúvida Toda e qualquer experiência Bem feita É transformadora Ai que coisa linda Adorei E é Não adianta você levar Vai soltar dentro de um museu Fica aí Não Gente Quatro horas Eu pego vocês de volta Não Não é isso Vamos fazer uma experiência Transformadora Ou seja Vamos ter contato com isso Analisar Estudar Discutir Nos encantarmos Nos emocionarmos Enfim Tudo que aquilo Afinal de contas Estamos falando de arte Estamos falando de obras de arte Então São Paulo tem um universo Fantástico De museus de obras de arte De coleções incríveis Não só São Paulo Onde que é imperdível Onde que a gente não pode deixar de ir Ai Ai gente Não pode deixar de ir Olha eu não sei Mas eu faço o seguinte Trabalho com isso Mas ao mesmo tempo Eu coloco no meu roteiro Entre o meu trabalho E a minha casa Regularmente tem um museu no meio Ah que incrível Sempre tem Mas você já faz disso um hábito É um hábito da minha vida É um hábito da minha vida E também vou Estudar de Semana Agora Nós temos a Bienal de São Paulo A Bienal de Arte de São Paulo A segunda mais longeva Bienal de Arte do mundo A primeira é a Bienal de Veneza Que está sempre provocando a gente Sempre Sempre provocando É sempre uma experiência Também transformadora Porque é da vocação dela Trazer o que há de mais inquietante No seu tempo presente É eu falo que a Bienal é provocadora É provocadora Sem dúvida alguma Então é isso Primeiro é se permitir ter o hábito Ok Segundo Que os museus Que os museus tenham dias gratuitos Vários já tem Mas que coloquem dias gratuitos Onde as pessoas estão de folga E não na terça e na quarta-feira Certo Final de semana já cobra um pouquinho mais caro Que coloquem no sábado e domingo No feriado Isso é outro aspecto importante também Há muitos museus que você chega e fala Eu só tenho hoje para visitar Olha, não dá Você liga tal dia e volta tal dia Eu falo Mas eu só tenho hoje Então isso é uma cultura Acho que de todos os lados Do lado da população E também do lado de algumas instituições culturais Que se atentem a uma programação constante Que eu sei que não é fácil Porque também falta dinheiro Como nós vimos O caso do Museu Nacional do Rio de Janeiro A questão financeira Como uma questão muito séria Sim, tem vários aspectos Então tem vários aspectos envolvidos Mas ao menos que se abra o prédio Os prédios são incríveis Vários deles são adaptados Outros não Outros são construídos para serem museus mesmo Então a experiência arquitetônica Por si só já é uma experiência Não é fácil Eu sei disso E os templos As igrejas barrocas todas A arte funerária Que pouco se fala no Brasil A gente fala muito de Paris Do cemitério Como é que se chama? Pérola Eu não me lembro o nome completo agora Pérola Ché Se não me engano Está no roteiro turístico Visitar o túmulo do Jim Morrison Visitar as grandes esculturas Nós temos aqui em São Paulo Por exemplo O cemitério da Consolação Que é uma galeria de arte A céu aberto É verdade Então se fala pouco em arte tumular Se pesquisa pouco Mas nós temos os grandes prédios A grande arquitetura brasileira Que é grandiosa Realmente É fantástica Especialmente a arquitetura moderna brasileira A arquitetura modernista E também a tradição barroca toda Você pega Barroco tem pelo Brasil todo E repleto de obras de arte Deixo claro Que não estou falando de religião Estou falando de cultura Estou falando de se permitir ver as obras de arte E sempre com alguém Se for possível Você tenta Porque aquilo que você não conhece Você não gosta É Então você Quando você tem uma explicação Por exemplo Da múmia Eu já estou pensando nessa múmia Tomara que consigo recuperar Porque puxa que bacana Quer dizer tem toda uma história envolvida Quando você vai no museu O que você aprende no museu E o que você consegue Colocar para você Recolher E levar para dentro de si Quando você visita o museu Olha Muita coisa Talvez em primeiro lugar Seja justamente A sensação de pertencimento à cultura A cultura ela é humanizadora E a arte O contato com a arte Falando especificamente da minha área Ela Como é que eu posso dizer Ela torna o ser humano Mais humano Perfeito Citando Entre muitas aspas O Nietzsche Mas é Você tomar consciência De que a vida É muito maior Do que a correria do dia a dia E esse aspecto De grandiosidade De tornar a vida Mais plena E mais satisfatória Está na arte Está na cultura E o museu É o grande lugar Para isso Um dos Não é o único Mas é um dos grandes lugares Para isso Então essa experiência De você se pertencer Saber Se saber Pertencente A essa cultura Falando especificamente De Brasil E se saber Como um sujeito Culturalmente Engrandecido A cultura Transforma A arte Que é cultura Transforma Mais ainda Então esse contato direto Como uma potencial Experiência Potencial Transformadora E o ser humano Foi o que você falou Nós vivemos Num mundo Que daqui a pouco Está totalmente digital Então a arte Ela humaniza Ela pode ser O grande diferencial Para nos tornarmos humanos Realmente E não se transformar E nos igualarmos Aos robôs Quer dizer A arte Ela também Tem essa missão Com a gente Tem também Os museus digitais Os museus virtuais Eu me lembro agora Tudo bem O museu do Valentino Por exemplo De moda Que é um museu Virtual Fantástico Faz tempo que eu não entro lá Não sei nem como está Mas logo que abriu O museu Valentino Com todas as suas peças icônicas Que passeio maravilhoso Agora no Rio de Janeiro Tem um museu Muito interessante Que é o museu Da favela É um circuito Dentro da favela Com grafite Com a cultura Da favela Que por muito tempo Se entendeu Como uma cultura periférica E a gente sabe Que não É uma cultura Como qualquer outra Enfim O importante É que a arte Esteja realmente Dentro da gente E que tenha essa cultura E obrigada a você Porque eu tenho certeza Que você transforma Muitos jovens Com esse otimismo Com esse otimismo Em relação a arte Sou muito otimista Sim Eu sou muito otimista Acho que a arte É muita coisa Ela salva Ela cura Ela transforma Ela traz felicidade Ela traz alegria Ela traz beleza Que acho que é o grande motivo Um dos grandes motivos Da vida É fazer que a vida Seja bela E a arte É um caminho para isso Muito obrigada Obrigada pela sua presença Aqui pela aula Obrigado O nosso opinião Livre de hoje Fica por aqui Obrigado pela sua companhia E até a próxima Tchau Universidade Paulista Unip É a preferida Do mercado de trabalho Cinco anos consecutivos Ranking universitário Confirma Unip é a universidade Particular preferida Dos que contratam Em todo o Brasil Unip Qualidade e empregabilidade Realmente comprovadas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho